Galera, Luciano formando na T2 de 2022, olha que bacana. E aí, cara, ficou estudando campeão? Faz cinco anos. Em 2016. Valeu ou não valeu, meu amigo? Não valeu. E tá indo pra onde agora? Pode lá ser, ó. Pode lá, ó. Olha, o lugar lá é grande, cara. Pode lá ser, ó. Esse vai pro combate. Parabéns, tá? Ó, e o irmão dele ali tá na mesma pegada. Você passou pro grupo? Passou pra ESA e vai e já tá com a ESA? Também, senhor? É, depois de formar na ESA... Eu não sou mentira. Alô, você.